Boa noite, pessoal, tá começando a entrar aqui. Tô fazendo hoje uma mini live simultânea. Tô gravando em dois lugares, um no canal do colégio, do Porto Real, e o outro aqui no meu Insta. Só que eu tô usando aqui um telefone da minha filha, que não deixa eu colocar um filtrinho bonitinho. Ah, que triste. Mas tudo bem. Muito bem, meninas. Mas a intenção de ter convocado essa live aí, principalmente das mães do Porto Real, é porque eu quero procurar me manter aqui em contato com vocês. A gente vem já conversando um pouco através da agenda, as atividades que a gente tá começando a lançar, mas é bom a gente também bater um olhinho, conversar aqui um pouquinho, saber como vocês estão passando por isso. Então vocês sabem que vocês todas têm acesso direto a mim. A grande maioria tem meu WhatsApp. Quem não tem, pode pedir meu WhatsApp e vai falar direto comigo. Eu tenho ficado muito feliz. Tenho visto mães aí me mandando a fotinho das crianças, fazendo as atividades. E isso me deixa bem contente, tá bem? Mas aí, gente, o que que acontece? Eis que ontem, acho que foi ontem, né? Deixa eu só diminuir o brilho aqui do meu computador. Eis que ontem eu comecei a receber uma mensagenzinha pelo grupo do WhatsApp. E daqui a pouco, porque eu tenho quatro filhos, né? Então, imaginem, eu tenho três grupos de WhatsApp, que o mais velho, o pessoal não faz grupo não, né? Terceiro ano de ensino médio, nem sabe o que que é isso. Mas eu tenho pelo menos três grupos de WhatsApp de filhos, e fora aqueles grupos todos da família que nós temos, e começou a circular uma mensagem, né? Quando eu via pela primeira vez, eu achei que tivesse sido até uma amiga minha que tivesse escrito, né? Ela colocou ali de uma forma que parecia que tinha sido ela. E aí eu já fiquei, nossa, ela conseguiu escrever isso? Mas depois, como foi essa sequência, um atrás do outro, um atrás do outro? Que não seria problema nenhum, né? A gente receber esse tipo de mensagem, mas, pra mim, se tornou um pouquinho, né? Chamou um pouquinho a minha atenção. Por quê? Porque muitas pessoas que estavam no grupo, né? começaram a comentar e dizer, ai, que lindo, ai, é isso mesmo, ai, que legal, ai, me identifiquei, né? E aí, eu falei, caramba, essas pessoas que estão falando isso, eu acho que elas não assistiram a minha live, né? Então, mamães do Porto Real, se vocês ainda não assistiram, né? Aquela, a primeira live que eu fiz lá na segunda-feira, assistam, tá lá no canal do colégio, no YouTube, vocês podem assistir, tá bem? Mas agora, então, eu vou comentar um pouco, né? Desse texto e chamando a atenção aqui para os detalhes que estão ali e que a gente passa batido e não percebe, né? Porque é muito fruto dessa nossa sociedade hoje em dia, né? Que está um pouco morna, né? Um pouco imatura, sem conseguir de verdade ter força para enfrentar os desafios. E esse nosso processo agora de desafio em função a essa circunstância toda é muito grande. Gente, ó, vocês estão ouvindo o chorinho? Não é daqui de casa, não, né? Vocês sabem que eu não tenho criança pequena. Meu vizinho novo aqui, ó, com criança pequena. Mas tudo bem, vamos continuar. Então, olha só que interessante. Eu vou chamar a atenção para alguns pontos para fazer com que vocês reflitam, né? Quem assistiu a live vai poder acompanhar e quem não assistiu vai começar a pensar agora, tá? E é muito legal que o texto começa lá, né? Falando, olha, o confinamento social acabou de começar, mas vocês estão sendo ótimos, né? Vocês estão sendo ótimos. Como é que já falam uma coisa dessas que nem sabem como é que eu estou? Mas até aí tudo bem. Por favor, tentem-se... Essa frase é a mais lapidar de todas, tá? Tentem-se lembrar que não existem regras de parentalidade em épocas de pandemias. Então, ela acabou de criar uma regra, né? Ela que está dizendo que não existe regra em tempos de pandemia, acabou de criar uma regra. Olha, em tempos de pandemia não existe regra. Vamos lá, gente. Quem me acompanha, quem me conhece do colégio, né? E quem me acompanha aqui na internet, fala... quer dizer, fala. Tá cansado de me ouvir falar da importância que é nós termos regras, tá certo? As regras, os limites bem definidos, são eles que trazem a segurança para os nossos filhos. Agora, imagina numa época louca como essa, onde a nossa ansiedade está em grau elevado, imagina como é que nossas crianças vão sobreviver sem regras. Não é pelo fato delas estarem confinadas em casa, guardadas em casa, protegidas em casa, que elas não precisam de regras. É pelo contrário. Esse é um momento onde as nossas crianças e nós precisamos mais de regras. Na verdade, a gente pode considerar que essas regras são o quê? São os limites. É aquilo que vai definir, margear o nosso dia, para que o nosso dia possa ser bem vivido, para que o nosso dia possa ser bem aproveitado e que a gente não se perca por aí nesse sentido de ah, eu não tenho o que fazer. Ou então no sentido de que ah, meu Deus, o mundo está acabando, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Se a gente não se ocupa, está certo? E não define regras ao longo do nosso dia, nós enlouquecemos. Agora, imagina, se nós que somos pais, adultos, com maturidade, com inteligência suficiente para fazer uma avaliação do que a gente está passando, a gente pira. imagina uma criança, imagina uma criança, imagina uma criança, e não é só criança pequena não, um adolescente também. Eles precisam, eles precisam sentir segurança, e essa segurança virá dessas regras, virá dessa rotina. A gente precisa se instalar no nosso tempo agora, no nosso dia agora, procurar viver um dia de cada vez com a rotina que nós estabelecemos, com as regras que nós estabelecemos. Quem tem acompanhado, aí, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, orientam exatamente isso, a importância, a maior importância ainda, da gente manter uma rotina e manter regras durante esse período. e a gente acabou de começar. Não deu nem ainda tempo de sentir o gostinho do que é realmente ficar confinado. Não temos nem uma semana. E eu sei que tem gente ainda que consegue dar uma decidinha, pega um solzinho, vai ali na esquina, faz uma feira rapidinho e volta, não é? Agora imagina a hora que chegar, né, o momento pesadão mesmo que trancafia em casa, da polícia na rua mandando o pessoal entrar. Então, a gente, vamos parar com essa história de que regras é negativo, de que as regras são negativas, de que botar regra é coisa de autoritarismo, não é nada disso. A gente precisa de regras de convivência, a gente precisa de regras, né, pra localizar a gente na nossa vida, como a gente vai fazer, tá? Muito bem. E aí, olha que interessante o texto, hein? Gente, eu rio muito, tá? Ó, deixa eu falar com vocês. Eu até entendo, né, quem leu e se identificou e depois eu vou explicar por quê, tá? Não tô, não tô julgando aqui, vocês sabem, tá? Eu não julgo nada porque o que vocês sentem eu também sinto, tá bem? mas eu faço um pouco de graça porque justamente é muito oposto a tudo aquilo que eu falei, né? Mas eu consigo entender quem olha pra isso, né, e consegue achar uma, né, achar um fundamento, digamos assim, e depois eu vou explicar por que isso, tá? Então ela fala assim, não fiquem absurdamente estressados, né, lógico, não é pra ninguém ficar estressado com nada agora, né, mas ela tá falando assim, não fiquem absurdamente estressados sobre o tempo que as crianças passam nas telas, entre parênteses, claro, cuida do conteúdo, então o que ela tá dizendo? Olha, não se preocupa, tá em casa, né, deixa a criança assistir televisão mesmo, é pandemia, larga na frente da televisão, agora, só dá uma olhadinha no conteúdo pra ver se não é besteira, gente, isso é possível? Tudo bem, tem gente que acha que eu sou radical que eu venho com aquela proposta de zerar a televisão, né, é só uma proposta, não é uma imposição, mas eu, gente, eu sempre sou assim, tá, eu coloco o sarrafo lá em cima, que é pra vocês tentarem, né, chegar lá, se não conseguiu, pelo menos subiu bem alto, se eu boto um sarrafo aqui embaixo, neguinho nem liga, né, então eu boto o sarrafo lá em cima, qual é a altura que tem que pular? Zerar a televisão, tá, ah, mas eu tô conseguindo pelo menos só meia hora por dia, ótimo, agora se eu falo pra você usar meia hora por dia, tu vai conseguir uma hora, não é isso? Ou duas horas, mas, voltando aqui, né, não se estressa, deixa na frente da televisão, gente, como é que a gente vai deixar essas crianças na frente da televisão? Vocês sabem, eu canso de falar, mas vocês vivem isso, eu sei porque eu vivo isso, eu tenho quatro filhos dentro de casa, a televisão, ela captura essa atenção dessas crianças, ela cria uma dependência nos nossos filhos, que no momento que a gente quer desligar, gera neles uma crise de abstinência, gera neles uma crise de ansiedade que eles não conseguem desligar, e eles ficam o que? numa irritação, num mau humor, que isso extravasa depois, pra quê? Pra toda a nossa casa, pra todo o nosso dia, e não importa, não importa a idade, né, ou a Bruna tá falando aqui no meu outro canal aqui, eles viram zumbis, eles viram zumbis, e vocês sabem que é assim, agora imagina a gente deixar as nossas crianças ligadas na televisão, o dia inteiro, e sabe Deus quanto tempo, tá certo? Quem quiser a Deus que fosse só mais uma semana, mas a gente sabe que tá correndo risco de ser muito mais tempo aí, e televisão é igual droga, quanto mais você dá, mais eles querem, ficou duas horas hoje, amanhã três horas, amanhã, imagina ficar um dia inteiro liberado de televisão, tira essa criança pra tomar banho depois, tira essa criança pra comer depois, tira essa criança pra fazer uma atividade física dentro de casa, tira ela pra dormir, você não vai conseguir, tá bem? Então, gente, pelo bem de vocês, pela saúde das nossas crianças, né, vamos tentar de verdade zerar esse tempo de televisão, tá bem? Lógico, não é pra ficar estressado ali, putz, agora eu não tenho o que fazer, eu não sei, eu preciso resolver, é o que eu falei, usa como remédio, doses pequenininhas, tá? Muito bem, aí depois vem outra bonita aqui, que ela fala assim, não se sintam culpados se eles comerem guloseimas demais, tá? Quem aí não está ansioso? Criança já tá ansiosa, tá na frente da televisão o dia inteiro, é lógico que ela vai querer fazer, comer alucinadamente, agora, não ficar preocupado da criança comer guloseima demais, gente, acorda, pelo amor de Deus, ah, agora porque é pandemia, eu vou largar tudo que é lixo em cima dos meus filhos, é lixo de televisão e é lixo de alimentação, gente, pelo amor de Deus, isso não pode ser bonitinho, eu fico preocupada daqui, todo o cuidado que a gente tem com a alimentação dos nossos alunos, não é? Os lanches que a gente faz com todo o cuidado, não é? A Clara, que é a nossa nutricionista, tô pensando em fazer um programa com ela aqui, depois que eu li esse texto, tô pensando em fazer alguma coisa com ela pra gente ajudar vocês aí nesse processo da alimentação, tá? Mas os lanchinhos com fruta, com suquinho de fruta, com mínimo de açúcar, né? o almoço todo equilibrado, com verdura, com legumes, com as leguminosas, com arroz, com comida integral, com a carninha, sem gordura, sem fritura, pra chegar agora porque é pandemia e agora vai comer alucinadamente, vai comer besteira, doidado? Gente, pelo amor de Deus, não dá, não dá pra achar que isso é bonitinho, tá certo? Ainda mais pensando que o seguinte, não é um dia de pandemia, ah não gente, é um dia de pandemia, oba, então hoje vamos largar, não gente, pelo amor de Deus, podem ser meses de pandemia, essas crianças vão sair doentes dessa pandemia, com esse tipo de alimentação e comer chocolate, comer bolo, comer isso, comer aquilo um atrás do outro, na frente da televisão, quem me conhece sabe, eu fico louca com isso gente, fico louca, tá? Então, ah não pode comer um docinho, não tô falando que não pode comer um docinho, faz um doce, aproveita, né, esse tempo pra fazer um bolo gostoso, um pão gostoso com eles, né, é tempo de atividade, é tempo de convívio, tão aprendendo, né, e tão comendo bem, tão comendo bem, mas vamos continuando porque ainda tem mais pérola, aqui, né, e depois não fiquem absurdamente preocupados com as crianças desinteressadas nas tarefas online enviadas pela escola, então, não se preocupa, a escola tá mandando tarefa online, não se preocupa não, isso daí não é obrigatório, é lógico, como é que você vai se preocupar, se a criança tá só comendo, alucinadamente besteira colada na televisão, ela vai querer fazer atividade? Não vai, e mesmo uma criança, né, que não esteja comendo besteira, que não esteja colada na frente da televisão, né, pode ser que ela realmente não queira, que a tarefa ali, né, aquele clima ali de casa não favoreça, então, então, de fato, não é pra você se estressar, não é pra você se estressar, é pra você lançar uma proposta, você lança a proposta, né, lá no colégio, por exemplo, né, eu mandei um videozinho, né, saudando as meninas, cada professora, cada professor mandou um vídeo conversando, né, com os seus alunos, fazendo a proposta, explicando o porquê dessa proposta, pra tentar envolver, de fato as crianças nisso, porque a gente sabe o quanto isso é difícil, não é, então, é, então isso, não é pra gente ficar estressado, com cinto, com chinelo, agora vai ter que fazer, não, é uma proposta, tentem explicar, tentem motivar, agora, se tiver colado numa televisão, num videogame, desiste, nem tenta motivar, nem nada, porque não vai conseguir, tá, nada, nada vence, um videogame, pra uma criança que é louca por videogame, nada vence, uma, um desenhozinho, um filminho na televisão, não vence, a competição é, assim, sem, sem chances da gente ganhar, tá bem? Então, no nosso caso, tô falando com as mães do Porto Real, a gente tá, tá pensando, estamos tentando dosar as atividades, por isso que vocês estão recebendo as atividades dia a dia, aquilo ali é a dose pra aquele dia, pra não gerar ansiedade na criança, nem na mãe, nem a criança querer fazer tudo de uma vez, pra vocês sentirem, né, aí, um certo ritmo, tá bem? Agora, pela agenda, vocês podem ir colocando lá, olha só, Adriana, achei que foi muito exercício hoje, ou então, Adriana, achei que hoje foi pouquíssimo exercício, ou então, tá muito fácil, tá muito difícil, deem esse feedback pra gente, isso é muito importante pra gente, pra gente ajustar, tá? Então, vamos lá, vamos lá, tô me divertindo aqui, analisando esse texto, hein? Essa situação é uma emergência mundial, não batam meta de produtividade em atividades manuais e entretenimento para as crianças, primeiro, porque sempre sobra pras mães, segundo, porque é um tempo limitado de uma situação nunca vista, terceiro, não dá pra sair de casa pra comprar palito de madeira, cola colorida ou papel crepom. Vamos lá, o que ela tá querendo dizer com isso aqui, né? Não batam meta de produtividade em atividades manuais, a gente tá vendo aí, a própria escola mandou também, né? Trocentos ebooks com atividadesinhas, né? Isso é pra bater meta? Não, não é pra bater meta, não é porque tem que fazer tudo, não, não é nada disso, são ideias, pra aquele momento que você tiver sem ideia do que fazer, você tem onde, de onde tirar, tá bem? Então, por quê? A criança tá lá, já tá à toa, não tem o que fazer, você tá segurando a televisão, não posso sair de casa, então, o que que eu vou fazer, né? Ah, tem aqui um ebookzinho com tarefas, né? Umas tarefinhas manuais, é lógico, a mãe, nem toda mãe, tá ali, né, com aquele pique de trabalho intelectual com a criança, com aquele pique de trabalho de dar conteúdo pra criança, tá? Então, o que que ela vai dar pra criança? É um jogo, é uma brincadeira, né? É algo, uma, cozinhar, né? Alguma coisa com habilidades manuais, porque isso você consegue envolver crianças de todas as idades, tá certo? E aí, o interessante é o seguinte, porque, né, é um tempo limitado de uma situação nunca vista, tá? E porque é um tempo limitado, ah, vai passar, né, vai passar, a gente não sabe quanto tempo vai passar, se vai ser uma semana, duas, três meses, então, você tem que ficar à toa, né? É o que ela diz o tempo todo aqui, fica à toa, porque sempre sobra pra mãe. Amor, vai sobrar pra quem? O filho é de quem? O filho é de quem que tá em casa? Quem que assume de fato esse filho? Vamos lá, gente, acorda, somos nós mesmos, é lógico que o marido vai ter uma participação aí, se a gente já tá estressado com tudo isso, imagina os nossos maridos, gente, como é que eles não estão? Uns tendo que tá na rua, trabalhando ainda, que não foram dispensados, tão nesse estresse todo, de tá na rua e tá chegando em casa, tá podendo tá contaminado, não tá contaminado, e contaminar, ou, o que é o pior de tudo, quem tá aqui sabe, o que é o pior de tudo? O marido tá em casa fazendo home office, cara, que loucura que é marido em casa fazendo home office, marido trabalhando em casa, com criança que grita, com criança que chora, com criança que faz isso, com criança que faz aquilo, e mais o marido reclamando em cima da gente, quem é que vai assumir isso tudo, gente? Tá na mão de quem coordenar isso tudo? Tá na mão dos fortes, tá na nossa mão, tá? Agora, se dá, se a gente montou a rotina, como eu comentei com vocês, estruturamos a rotina, o marido tá em casa, dá pra chegar com argumento e falar, amor, presta atenção, qual é o horário aí do seu home office? Quanto tempo que você tem aí? Qual é a hora dos calls, das reuniões? Como é que é isso? Qual é o tempo que você tem de folguinha aí? porque pelo menos um tempo do deslocamento, né? Você tem ele guardado aí, você tem ele sobrando. Então, será que você poderia, não é? Compartilhar comigo esse tempo? Vamos lá, quanto tempo você pode me dar? Ah, eu posso tirar tanto tempo de manhã, posso tirar tanto tempo à tarde? Ótimo! Ótimo! Então, nesse horário, ó, as crianças estão com você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, gente, nós somos uma família, nós não somos inimigos, tá? Se alguém quer colocar na nossa cabeça que o nosso marido é nosso inimigo, sai fora, sai de perto. Nós somos uma família, não tem inimigo aqui. Então, tá todo mundo unido, ainda mais num tempo como esse. E aí, eu vou querer ficar, né, numa neura de botar o pai pra sentar, pra fazer atividade com o filho. Ah, não, mas na internet aqui, eu vi o paizinho fazendo com o filho, que ótimo que ele podia fazer. Agora, se ele não pode, paciência, amor, sobra pra gente, sobra mesmo. Por quê? Porque essa responsabilidade é nossa. Vai sobrar pra quem? Pra minha cozinheira? Pro meu porteiro? Pra avó? Tem que sobrar pra gente, gente. Então, é a gente que tem que assumir isso. Tá bem? Agora, no final, depois, ela ainda dá uma aliviada, né, que ela tá falando lá, olha, não se preocupe, porque você não vai, eu tô até um termo feio, se não se preocupe, porque você não vai estragar o desenvolvimento do seu filho, né, o que que são umas semanas, ou uns meses, na vida do seu filho? Se o seu filho tem um ano, né, alguns meses, pode ser um quarto da vida do seu filho, né, se ele tem dois anos, também, alguns meses, fazem muita diferença. Tá? Pensa bem. A gente tentar colocar na cabeça dos nossos filhos, desenvolver nos nossos filhos bons hábitos, é uma dificuldade? Quem é que consegue desenvolver um bom hábito em um mês? Hum? Fala aí. Quem é que resolve, pensa, não, eu quero desenvolver o hábito aqui da ordem. Meus filhos vão deixar o armário sempre muito bem arrumado. as gavetas muito bem arrumadas. Eu quero ver quem consegue isso em um mês. Em um mês, fala assim, agora eu não preciso ajudar, agora eu não preciso orientar, porque a partir de agora e para o resto da vida, ele vai deixar o armário arrumadíssimo. Um mês, você consegue desenvolver um bom hábito? Lógico que não, não consegue. Agora, propõe um mau hábito. oferece uma oportunidade de um mau hábito e vê em quanto tempo esse mau hábito se arraiga na vida dos nossos filhos. Bastam três dias. Três dias de mau hábito acabou. Já entrou. Agora imagina um mês de mau hábito dentro de casa e para a gente consertar isso depois. Que loucura, gente. Loucura. depois, só para a gente terminar de rir aqui que ela ainda faz um monte de coisa, né? Ela fala assim, tenta fazer nada. Aí chegou no ponto. Tenta fazer nada juntos. Deita na sala, come bolacha, joga videogame e aí vem outra pérola linda. Talvez os irmãos neto sejam teus amigos nessa empreitada. Quem sabe? Irmãos neto. Vocês sabem o que é isso? Não sabem? Lucas neto, Felipe neto. Que eu já, né? Já abomino isso. Um é só besteira, bobagem e o outro entra maldade mesmo, né? Não vou falar que agora a gente pode depois fazer uma live só sobre isso. Então é isso, gente. Não faz nada. Não faz nada. Fica deitada em casa. Vai passar um mês, vai passar dois meses. Perna pra cima sem fazer nada. Fazer atividadezinha com seu filho? Não. Não. Fazer manualidades? Né? Atividade da escola? Não. Deixa a televisão ligada e deixa a coisa acontecer. Bota lá o Felipe Neto pra conversar com seu filho e pode ser seu amigo nesse momento. Ele vai ser seu amigo nesse momento. Né? pernas pra cima comendo bolacha, jogando videogame, né? E aí no final ela fala relaxa um pouco. Vamos relaxar, né? Essa é uma situação atípica e estamos fazendo o nosso melhor. Acho que eu pulei alguma parte aqui que ela fala de um negócio de perfeccionismo, né? Então vamos lá. As mães do colégio me conhecem. Muitas que estão me seguindo aqui há bastante tempo me conhecem. Eu sou do colégio. voltou. Eu sou aquela pessoa que sou a anti-perfeitinha, né? Vocês estão cansados de me ouvir. Não existe mãe perfeita. Já fiz trocentos postos pra isso. Que não é a perfeição que nós buscamos. Nós buscamos melhorar. Nós buscamos nos conhecer, saber onde estão as nossas limitações pra que a gente possa, né? À medida do possível ir melhorando a nossa... E caiu aqui de novo, agora o outro, mas vamos lá. Melhorando a nossa pessoa. Não é isso? Então, ah, não, eu tenho que ser a perfeitinha da pandemia. Eu criei lá a rotina e vou fazer com que a rotina se cumpra a risca. Não! Não é isso que eu tô falando. A rotina que você vai montar, ela é pra te orientar. Ela vai te ajudar a ter um parâmetro ali. Igual uma estrada, né? A estrada tem um limite à direita e tem um limite à esquerda. Eu sei que eu posso chegar até aqui. Eu sei que eu posso chegar até aqui. Depois, eu não posso. Tá? Então, se eu coloco uma rotina, eu sei até onde eu posso chegar. Eu sei até onde eu posso chegar. Ah, mas hoje as crianças estavam mais enjoadinhas, querem acordar, acordar um pouquinho mais tarde. Ok! Acordar um pouquinho mais tarde. Eu ajusto o resto da rotina. Não, hoje uma coisa que foi confusão pura. O marido em casa não conseguiu preparar o almoço no tempo certo. O almoço saiu num outro horário. Ok! Ok! Não tem problema. Flexibilizar não tem problema. O que tem problema é não ter a referência. O que tem problema é a gente não saber pra onde a gente está indo. Porque pare e pensa. A gente já não sabe fora da nossa casa. A gente já não sabe pra onde a gente está indo. A gente não sabe se a gente vai ficar aqui dentro de casa uma semana, duas semanas, um mês, três meses. Já ouviu um papo agora de quatro meses. Então, se a gente tem essa insegurança e essa ansiedade porque a gente não sabe o que vai ser da nossa vida da porta de casa pra fora, a gente não pode se dar ao luxo de não saber o que vai ser da nossa vida da porta de casa pra dentro. A gente tem que saber. Isso não significa que eu tenho o perfeito controle. Não tenho o perfeito controle. Mas eu tenho ali orientações. E eu vou reforçar, gente. E eu vou reforçar. Esse texto mostra uma conversa que eu duvido que essa pessoa que tem escrito isso seja de fato uma mãe. Eu duvido que seja uma mãe. Tá? Tá mais com pinta dessas feministaszinhas aí. Tá bem? Por quê? Porque uma mãe não é preguiçosa. Isso é um texto de uma pessoa preguiçosa que não quer encarar os desafios da vida. E um dos maiores desafios que é educar seus próprios filhos. Gente, a gente não tá indo pra guerra, pra trincheira, lutar, não. A gente tá vindo pra dentro de casa pra ficar com os nossos filhos. e com tanto apoio, né? Essa coisa da internet agora, a forma como a gente consegue se comunicar, receber, né? Receber essas atividades da escola, encomendar comida e tudo. Então, a gente tem tudo pra viver esse momento com mais estabilidade. Com mais estabilidade. Só que isso de verdade só vai acontecer se a gente se organiza em casa. Se a gente tem essa rotina em casa. Se a gente coloca isso na cabeça, tudo bem, eu só não posso sair, mas eu tenho hora pra acordar, eu tenho as atividades certas pra fazer, né? E vai colocar isso na cabeça do seu filho. Você vai ajudar o seu filho com isso. Todo mundo aqui tem experiência do que são férias com os filhos. Todo mundo tem. e nas férias, né? Um mês de férias, às vezes, quase dois meses, né? E vocês veem, vocês experimentam isso. Se vocês deixam a coisa sem rotina, a maior parte das mães quando chegam no colégio e falam, ah, Adriana, não consegui, foi muito difícil manter rotina e tudo mais. Agora, ó, tá aqui, vamos ajustar, enquanto isso eu vou poder respirar. Mas é lógico, a gente não respira. Se não tem rotina, a gente não respira. A gente cansa muito mais. A gente cansa muito mais. Então, vamos aproveitar, né? Vamos montar essa rotina, vamos viver essa rotina, né? Diferente de férias. Por quê? Porque a gente só tem isso pra fazer. A gente só pode ficar dentro de casa. Férias a gente pode sair. Tem mil acontecimentos, né? Que vão surgindo e que vão necessitando de uma flexibilização. Né? Mas agora a gente dentro de casa, a parte externa vai influir pouco. Então, tá mais na nossa mão. Então, isso exige uma dose de sacrifício muito grande. Isso exige uma dose de sacrifício nossa. Então, quando a gente vê isso, né? Um texto desse falando fica de perna pra cima, não se estressa, não se preocupa com comida, não se preocupa com dever, né? Pra gente que tá ali, né? Atormentada já com um pouquinho de medo desse sofrimento que a gente tem que enfrentar, a gente, ai, é, é verdade, é verdade, isso mesmo. Não é verdade. Infelizmente, não é verdade. A gente vai passar por isso, né? Vamos ter que enfrentar isso e não dá. Quem é mãe não dá pra ficar sentado no sofá, comendo bolacha, jogando videogame, vendo televisão, não rola. Isso não é pra gente. Não é. Definitivamente, não é. Tá bem? Então, minha intenção era essa, gente, não é estressar vocês, não é, é, neurotizar vocês, olha, tem que ter rotina que se não tiver rotina, né? Mas é deixar vocês atentos pra isso, que a única saída é a gente tentar ao máximo vamos lá, tentar ao máximo, se comprometer ao máximo com a rotina que a gente pensou, com a rotina que a gente estruturou, né? Sem sobrecarregar os nossos maridos, sem sobrecarregar, ai, Adriana é machista, esquece, tá? Sem sobrecarregar, os caras já estão super sobrecarregados, imagina, preocupação que eles estão agora, né? porque toda a implicação econômica que essa que essa situação tá trazendo, né? Queda de bolsa, risco das empresas fecharem, risco do Brasil quebrar de tudo e buraco abaixo. Então, imagina, a gente ainda tem isso, a gente ainda tem o nosso marido com esse estresse todo. Então, vamos acalmar, né, os ânimos. Eu tenho ficado muito feliz, isso porque eu tenho visto, né, conversado um pouco com algumas mães que estão se mostrando assim, bem tranquilas mesmo, né? Então, se cuidem, é lógico que a gente tem que se cuidar, né? Aquilo que eu falei, dentro da nossa rotina, tem que ter um tempo pro nosso descanso. Se a gente coloca as crianças, consegue colocar essas crianças pra dormirem cedo, né, sobra esse tempinho da noite pra gente descansar, pra gente ler um livro, pra gente fazer um curso que a gente tá querendo fazer online, né, pra conversar melhor com o marido, né, fazer uma comidinha diferente, não sei, cada um sabe a forma como descansa, mas tem que incluir isso. E pra isso, a gente precisa da rotina, pra que as crianças durmam de fato, cedo, e a gente possa, e a gente possa aproveitar. E sempre, lembrando, pra gente encerrar, porque eu falei que a live era mini, não ia ficar aqui muito tempo, né, um tempo de oração, né, isso é fundamental nesse momento. Nós que temos fé, é importante que a gente transmita isso pros nossos filhos agora, né, esse é o momento que a nossa fé tem que ser palpável, eles têm que sentir o quanto nós de verdade temos fé, o quanto nós de verdade temos esperança, confiança em Deus, de que isso tudo vai passar, tá, vai passar. As consequências a gente ainda não sabe, mas vai passar. E se a gente reza, a gente pede a Deus, né, que nos proteja, que sempre aconteça o que for melhor pras nossas vidas, né, isso vai também reforçar e trazer muita segurança pra eles. Então não esqueçam de incluir na rotina de vocês, com as crianças, um tempinho de oração, né, quem gosta de rezar o terço, chama as crianças pra rezar o terço, se eles são pequenos, tudo bem, eles ficam brincando ali em volta enquanto você reza, ou rezam uma dezena apenas, não sei, a prática que vocês, que vocês tiverem, mas não deixem, não deixem de rezar com eles, tá bem? Isso é muito importante. Não deixem de procurar, né, de entrar em contato com os avós, às vezes a gente tá nessa rotina louca e sabe que os avós estão guardadinhos lá, né, mas a gente, ah, a gente já tá segura, eles estão guardadinhos, estão protegidinhos, né, mas acaba que esquece. Não, não esqueçam, todos os dias agora, né, dá uma ligadinha, como é que tá, manda um beijinho, dá notícias, porque certamente eles também estão aí angustiados e preocupados com com tudo isso, tá bem? E aí eu não ia nem falar isso não, mas eu vou, eu vou falar também. Vocês sabem que eu sou assim, né? Hoje é dia 19 de março, dia de São José, São José, o pai adotivo de Jesus. Ele que foi esse homem que lutou sempre com as incertezas, né, Deus trazia pra ele propostas muito loucas, né, sem dar segurança nenhuma, sem dar certeza de nada. e São José sempre fiel à vontade de Deus, né, acompanhou sempre. Então, o que a gente sabe é que a gente tem esse intercessor também, esse pai, né, que é pai de Jesus e que é portabela também nosso pai protetor, né, e hoje, o que que eu ouvi? Já ouvi um noticiário, né, e fiquei muito feliz que parece que na França, né, já descobriram que tem uma determinada medicação pra malária que tá promovendo aí um algum tipo de cura, alguma, algo que melhore, né, aquelas, as pessoas que estão com coronavírus. e que os americanos já, já se abriram, né, abriram lá pros médicos, permitiram que fosse usado, de fato, esse medicamento já nas pessoas contaminadas. Então, quem sabe, né, isso aí é uma pontinha de esperança pra que isso possa travar, né, esse avanço tão grande ou pelo menos, né, travar o avanço das mortes, né, que estão por vir aí. Então, hoje me veio essa grande esperança, né, esse grande, esse grande clamor nosso que estamos pedindo, né, por isso, pelos nossos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais e que num dia de São José como esse surge, né, essa, essa possibilidade. Então é isso, meninas, não desanimem, muita força, quem estiver se sentindo aí estressada, pressionada, manda um direct pra mim, quem é mãe do colégio, manda mensagem, me procura no WhatsApp, a gente vai conversar, tá bem? As coisas vão sair, a gente não pode é se entregar, achar que se jogar no sofá e não fazer nada, dá no mesmo, não dá, só piora, depois que passar, você vai ter que sair dentro desse buraco imenso que você se enfiou. Então saiba que você tem, você tem ajuda, você tem de onde recorrer, tá bom, queridas? Um beijo pra todas e vamos dos falando. abis,... E... a finalina